Como é que é malzinha? E se achou muito bem-vindos para mais um episódio aqui no canal. Como vocês já devem ter lido pelo título, trago-vos então mais um blocozinho de notícias. O Cadastro queria pedir imensas desculpas, como vocês devem ter reparado, têm caído muitas notícias. Porquê? Eu já tinha dito isto no vídeo anterior, pessoal. O Cadastro foi pai, ok? Vai ser um bocadinho mais complicado, mas eu tenho feito um esforço enorme para vos trazer na mesma o vídeo diário. Por isso, lá está aquelas séries que se calhar demoram mais um bocadinho de tempo a fazer roteiros e afins. Vão demorar mais um bocadinho. Hoje trago-vos um blocozinho de notícias mais ligado ao cinema, aos filmes, aos séries. E aqui atrás temos o jogo da PlayStation 2 do Jack S. Vocês vão perguntar, oh, Cadastro, vai sair outro Jack S? Vai sair o jogo? Não, vai sair o filme do Jack S. A esta altura, como vocês sabem, o elenco já tem maioritariamente 60 anos para cima. Isto é um exagero levado ao limite. Mas já são todos muito velhotos. Mas reuniram-se todos, que isso é muito bom, para fazer então o filme da despedida. onde aquela nostalgia bate. Eu quero ver o filme. Eu quero ver o filme. E o que é que sucede? Um dos elementos dos filmes anteriores, o Ben, Ben Margera, eu vou deixar a foto de certeza que vocês pelo menos lembram-se do indivíduo dos filmes, não vai participar neste filme. Porquê? Porque o gajo gosta de se meter na droga. O gajo gosta de se meter na droga. E qualquer pessoa, sã da cabeça, imaginemos, vocês vão fazer um filme, não vão contratar um gajo que se droga. Não vão. O cadastro que não contratava, de certeza absoluta. E foi o que sucedeu. Acho que eles fizeram testes ao gajo e o gajo andava metido na droga. O que é que sucede? Mete-se na droga, não entra no filme. E o que é que o gajo vai fazer? Vai processar então o Johnny Knoxville, que parece ser um gajo de 5 estrelas e vai processar também a Paramount, que é quem vai fazer então a produção do filme. Quer dizer, o gajo mete-se na passa e ainda se acha no direito de processar os outros. É porque não me deixaram entrar. Então, mas eu só consumi 300 quilos de cocaína antes de entrar para o seto. Então, e agora não me deixam entrar. Por amor de Deus, processaram toda a gente. Não, gajo, é estúpido, gajo, é burro. A próxima notícia, então, continuamos no cinema, o Tom Hardy, que eu vou deixar também a fotozinha para vocês verem, ele gostaria de ver um Venom vs. Spider-Man. Como vocês sabem, já saiu um filme com o Homem-Aranha contra o Venom, que, na opinião mais sincera possível do Cadastro, é uma grande bosta. ai, o Cadastro, eu gostei tanto do filme, o Cadastro não gostou, eu achei que foi uma bosta. E o Cadastro, então, gostaria de ver futuramente estas duas personagens num filme em condições. Em condições, esperemos bem que saia. Eles dizem que o futuro está próximo e acredito que sim, mas lá está, foi o que eu disse, em condições. A próxima notícia vai para Dr. Disrespect, Dr. Disrespect. É assim, pessoal, vamos ser muito sinceros. Eu vou deixar a foto do indivíduo de passar. Eu conheço a cara do tipo, ok? É aqueles cantores que vocês conhecem, a cara, conhecem a cara, mas não conhecem o trabalho. Eu sei que ele é um streamer bastante conhecido a Twitch, mas o que é que o Cadastro não mete os pés na Twitch. Não meto, não quero ver, não me apetece, não me motiva sequer mas sei que é um streamer bastante conhecido então da Twitch. E o que é que este Magano agora quer fazer? O que é que o gajo quer fazer? Quer juntar mais alguns gajos cheios da nota, uns streamers cheios da nota e quer fazer então um estúdio para desenvolver jogos AAA. Eu não sei, será que ele sabe quanto é que custa desenvolver um jogo contratar as pessoas e um estúdio e será que... Ele não sabe, não sabe, não sabe, não sabe, principalmente um AAA em condições. Será que ele sabe o tempo, o tempo investido e o dinheiro investido para sair um jogo minimamente de 3 anos e tem que ter uma equipa minimamente de 100 para conseguir fazer um jogo então em 3 anos. Ele no ano não vai conseguir lançar, vai ter que injetar muito dinheirinho. Ele diz então que quer revolucionar a indústria, não é? É como qualquer estúdio que comece assim para eu vou revolucionar isto tudo porque ele... Eu acredito que ele tenha os bolsos com muito dinheiro mas foi aquilo que eu disse ele até pode investir muito dinheiro e desenvolver um jogo e poderá ser um flop autêntico e nem conseguir se calhar metade daquilo que eu estou no jogo porque é muito difícil vocês saberem e sem qualquer coisa seja em filmes seja em videojogos é muito difícil por muito boa que que a vossa ideia seja muito original pode não ter essa aceitação pelo público pode ser um flop autêntico lá está a ideia pode ser muito boa o jogo pode estar muito desenvolvido mas depois quando chega a hora da verdade e na hora de vendas vender tipo 3 unidades e as 3 unidades que foram vendidas foram vendidas a irmão a tia ou o primo pronto basicamente é isto pessoal a próxima notícia vai ser muito rápida se calhar vocês já a leram entretanto a Sony comprou então a Crunchy Roll por mais ou menos a modesta quantia de 10 euros não não foram 10 euros foi mil milhões de euros isto não é nenhum estúdio de videojogos ok para o pessoal que está assim mais distante da realidade ou que mora debaixo de um calhau isto aqui é basicamente um site que fazia stream de animes vocês pagavam uma subscrição e é stream de animes só de animes ok tem-se especulado muito mas eu não trago para aqui para o canal rumores não gosto de trazer rumores porque pois às vezes os rumores não dão em nada e é estúpido trazer rumores mas os rumores é que eles vão tentar se calhar fazer qualquer coisa ali com a Playstation Plus fazer outro tipo de subscrição ou introduzir com a Playstation Plus pronto mas foi o que eu disse aqui são rumores e dentro só agora é que fizeram então a aquisição e não se sabe o que é que eles vão fazer com aquilo basicamente mas mil milhões lá está um milhão para o cadastro eles esquecem sempre se calhar é por eu não ter dado o meu livro se calhar é por causa disso um milhão para mim chegava para eu comprar entre meadas e para finalizar este bloco de notícias o que é que eu vos trago? notícias tristes notícias tristes eu aconselho para o pessoal mais fraquito de coração para abandonar desde já a sala onde estarão a ver este episódio como vocês sabem tem havido aí uma grande vaga então de Battle Royales Battle Royales muitos 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 mesmo e o que é que o sede vão então vai ser lançado então outro Battle Royale a esta altura vocês estão confusos e a perguntar oh então eu que acho vai introduzir elementos novos não é que um Battle Royale introduza muitos elementos novos não é aquilo é tiro tiro mata mata pronto e vai ser com personagens fantasmas não não vai ser o que é que eles meteram então o que é que vai diferenciar dos outros vão fazer então é um Battle Royale e vão fazer com com pistolas Nerf é isso pistolas Nerf aquelas que usam aquelas balitas azuis azuis ah bazucas um trilhador rotativo não é é mesmo as pistolas Nerf é mesmo ah não sei não sei é foi aquilo que eu disse é chamar este pessoal que está a desenvolver este jogo metê-los em fila e calçar daquelas lubas ah pá parece aquelas lubas que os talhantes usam em metal e mandar uma chapada a cada um mandar uma chapada a cada um eu acredito que haja pessoal a jogar isto mais divertido era se vocês fossem comprar uma pistola Nerf e depois chegarem a casa e disparar contra a cabeça dos vossos familiares era eu acredito muito mas muito mais divertido portem-se bem já sabem e depois não joguem quando saírem vamos lá e não façam as negras